Fala minha gente, tudo bom? Tô passando aqui pra tranquilizar todo mundo, dizer que foi um susto e acima de tudo um livramento de Deus. Eu posso dizer que foi um livramento mesmo, mas eu vou falar rapidinho pra vocês entenderem, né? Estávamos hoje indo em direção a Caruaru, Salgueiro Caruaru, na BR-232, depois de custódia, saímos almoçando em custódia, seguimos a viagem e depois do custódia existe um trevo, né? Uma entrada pra sertânea. E daí estávamos com tempo chuvoso, graças a Deus estávamos devagar e o motorista que estava à nossa frente tomou a decisão de fazer uma manobra imprudente, né? Ele estava à nossa frente e daí ele deu sinal pra entrar no acostamento, entrou e voltou. Então como estávamos atrás, ele nos fechou e aí foi jogando, jogando, jogando o carro, batemos a lateral onde eu estava, eu estava no telefone resolvendo algumas coisas, quem estava dirigindo é a minha esposa bateu a lateral, ainda bem que os airbags do carro, enfim, me ajudaram bastante. A pancada foi forte, mas nos jogou pro lado esquerdo da pista e em direção à ribanceira. quebramos o meio fio, batemos e o carro voou, descemos o meio fio, mas graças a Deus não tinha árvores, apenas galhos e uma cerca, onde a pancada de ponta do carro bateu e nos segurou as cercas lá. Mas fiquei preso devido à pancada, a porta ficou presa, fiquei preocupado com a minha esposa que estava do outro lado, mas ela não teve nada, mas graças a Deus, livramento de Deus, eu digo que é livramento e isso sim. Foi tudo bem, graças a Deus, só algumas dores, mas já foi feito os exames, já fiz o X, já fiz todo o procedimento na cidade de custódia mesmo, só o braço dolorido, alguns arranhões aqui, alguns machucados, dor na lateral direita, mas está tudo beleza, graças a Deus, passando só para deixar claro a vocês, não se preocupem, tá bom? Obrigado pelas preocupações aí, pelas orações, mas avisa todo mundo que está tudo tranquilo, foi só um susto, e que grande susto, que bom que não perdemos a vida, né? A vida que é mais preciosa do que tudo. Forte abraço a todos vocês, um beijo, fiquem com Deus.